Ai, 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 ai Tempos tão, tão, tão difíceis, né gente? Tão imensamente difíceis Que vocês têm me ajudado a preencher Com esses encontros que nós temos feito Vocês devem estar acompanhando a situação de Porto Alegre A minha cidade Também a cidade da primeira convidada Que eu vou receber na live na noite de hoje Porto Alegre atravessando uma situação dramática Hoje de manhã na live das 7 Eu conversei um pouco sobre isso Porto Alegre vivendo uma situação dramática O Hospital Conceição Que é o maior hospital público do país No hospital federal Oi Mari De portas fechadas Em função da Oi Diego, parabéns Feliz aniversário Hospital Conceição fechado Nós no epicentro da pandemia Ontem uma manifestação Desculpa o termo, gente Escrotérrima Escrotérrima Na porta do Palácio de Piratini Exigindo Fala Rafa, Rafa Exigindo abertura total Então assim Um grau de descompromisso com a vida Evidente que a situação econômica Tá muito, muito, muito difícil E ela tá difícil Sobretudo porque o inapto Do presidente Não se dedica a resolver Os problemas do povo do nosso país É bem verdade Como todos nós que estamos aqui sabemos Que ontem Depois da fala do presidente Lula Ele resolveu dar uma alinhada Em algumas posições Como por exemplo Aquela que diz respeito Ao uso de máscaras Da vacina E mesmo a liberação Do Do De crédito Pra pequenos e médios empresários Eu vou ver Agora tá na hora Que a live tava marcada Seis e quinze Hoje a gente tem Três Tá vendo, Amélie? Consegui chegar no cabelo cinza Amélie Repara Repara, Amélie Pérez Repara Tem um pouquinho de azul Que eu dou uma exagerada No shampoo, Amélie Mas eu tô conseguindo ficar Com o meu Com o meu Cabelo cinza Porque aqui É a raiz original Tá misturando Antes de chamar a nossa convidada Vou ver se ela tá aqui Mas Eu quero convidar vocês Que estão nos assistindo Pro curso online Sobre feminismo Que nós organizamos No Instituto Se Fosse Você Em parceria Com a Escola Castro Alves Com a União da Juventude Socialista É um curso gratuito Nós fizemos o ano passado O curso foi um sucesso Nós tivemos cem mil inscritas Não é uma continuidade Então quem fez Pode fazer de novo Porque é outro conteúdo E quem não fez Também pode fazer Aqui no meu perfil Vocês vão encontrar O link Que direciona vocês Ao lugar Onde podem se inscrever Corram lá Depois da live Hoje na live Eu vou conversar Com três mulheres Extraordinárias Eu vou começar Com uma mulher Vamos ver se ela já tá aqui Ela já tá Com uma mulher Que eu gosto muito Da história Que nós construímos juntas Vou falar assim Tivemos vários momentos De encontro Na nossa militância Alguns disputando Outros juntas E eu acho Rosário Querida Já entrou aqui pra mim Ai que linda Que tu tá Eu fui me arrumar Porque tu anda muito Arrumada no Instagram Tu tá muito linda Mas é que tu também Tá muito linda No teu Instagram Ontem eu tava Comentando com as gurias É umas fotos Tuas da Maria Laura Daí eu tava toda assim Em casa Trabalhando Aí eu pensei Ai eu vou lá Porque a Rosário Tá muito produzida Não Tu tá linda Com esse batom Com esse colar Tu tá maravilhosa Isso é muito bom É muito bom te ver Eu quero te agradecer Eu tô muito triste Rosário Por quê? Eu tô muito triste A situação toda Sabe? Tenho chorado muito Mais do que Assim me pegou Sabe? Incrivelmente me pegou De surpresa Essa piora E eu tinha uma ilusão De que o Melo Era mais demagogo Do que negacionista Sabe? Eu tinha a impressão Que era mais oportunismo Do que negacionismo Eu tô muito triste Sabe? Muito triste Com tudo que tá acontecendo No país Em Porto Alegre Então eu tô tentando Passar batom Botar colar Pra ficar melhor De fora pra dentro Tu tem toda razão Tu tem toda razão Minha amiga Primeiro eu quero te agradecer A oportunidade de participar De um projeto Tão bonito Como esse Tá? Muito obrigada É um projeto assim Que fala muito Sobre nós mesmo E por isso Desde o título Sempre foi sobre nós Eu realmente Acho apaixonante Poder estar ao lado Dessas mulheres E eu ter ao lado Nesse trabalho Me fez sentir muito bem Eu tenho muita dificuldade De falar sobre violência Política de gênero Eu mesmo no meu texto aqui Eu acho que eu não consegui Me colocar Porque foi muito difícil Eu posso escrever Sobre isso teoricamente Mas sobre a vida Eu tenho dificuldade E quando eu trabalhei Manuela Com as coisas de violência Na área de direitos humanos Quando eu trabalho Com essas coisas Eu sei que as pessoas Que vivenciam a violência Elas têm muita dificuldade De falar sobre isso Não é o acaso Claro que não comparando Porque é incomparável É incomparável Mas vale referir Sobre as pessoas Sobretudo as mulheres Que viveram a tortura E sobre como a gente Teve que criar clínicas Especializadas E fazer um trabalho Sobre como escutar Vítimas de tortura Porque as pessoas Não contam Porque dói muito E eu acho que A coisa das redes sociais E tudo mais E as coisas que aconteceram Contigo Comigo Com Dilma Com tanta gente Com todas as mulheres Que colocam seu rosto Sua cara E isso tem Tem uma forma De tortura psicológica Nisso muito forte Sabe, Rosário Ontem eu estava lendo O teu artigo E conversando Com a Luísa Que deve estar nos assistindo E justamente Eu falei exatamente O que tu disseste agora Como é difícil Para nós falarmos Sobre nós mesmas Porque eu estava Antes de tu entrar Dizendo Eu tenho muito orgulho Do que a gente Construiu junto Porque nós brigamos muito Antes disso tudo Disputamos E eu olho criticamente Autocriticamente Inclusive Criticamente Para tudo aquilo Mas Talvez O que tenha nos juntado Tenha sido justamente A percepção profunda De que eu vi Do que tu vivia E que depois Eu vim a viver Mas que eu não sabia Eu não conhecia O meu futuro E o Brasil Começou agora Com a decisão do Lula Mas quando Recontar a sua história E fizer justiça Tem duas pessoas Que são As maiores vítimas No pior momento Da violência política Tu de gênero E LGBTfóbica Que é tu e o Jean Porque Além do que nós vivemos Ninguém falava Sobre o que vocês Estavam vivendo Ninguém acolhia Há sete Oito anos atrás Rosário Quando essa máquina Se virou contratista E te construiu Como essa mulher Monstro dos direitos humanos Por batalhar Pela comissão da verdade Ou pelo terceiro relatório O plano Que até hoje É um dos momentos Ali de virada deles De devolta Ninguém acolhia A violência Que tu sofria Ninguém te acolhia Naquela violência Era como se fosse Culpa tua Que também é um comportamento comum Com as vítimas de violência Então Eu te falo isso sempre Mas Eu realmente Eu acho Tu Uma vitoriosa Por ter conseguido Seguir adiante Ressignificar Isso Eu mesmo Fiz vários movimentos Na minha vida Para ressignificar E eles não me deixaram Continuar Em alguns momentos E tu conseguiu continuar E eu acho O mais Impactante E bonito Eu me sinto Acho que a gente se sente Isso com os filhos Dos outros Cada vez que eu vejo A Maria Laura Eu penso Que a tua vitória É uma vitória Com ela De um tamanho Assim Que é Porque Só quem acompanha O que é violência política E o que é fake news Sabe os horrores As coisas E vocês estão aí Fortes Firmes Ressignificadas E juntas Então eu preciso Sempre dizer isso Porque a gente Sempre fala a mesma coisa Mas as pessoas Não escutam São sempre as mesmas Desculpa Eu agradeço Porque eu acho Que essa A gente tem As vitórias Na vida da gente A gente não conta Apenas pelas causas Públicas Que a gente tem Mas pela coerência Entre o que a gente Propõe para o mundo E o que a gente vive E claro Que eu quero ser A melhor mãe do mundo Para a minha filha E nem existe isso Ser a melhor mãe do mundo Mas existe Eu quero ser Eu quero ser O que a minha filha precisa Como mãe E eu muitas vezes Pelos ataques Que ela sofreu Por minha causa Eu senti muita culpa Por isso Foi muito difícil E eu te digo Assim Do fundo do coração Que eu acredito Que Ter conseguido Superar A boa parte Das dores Disso E ter Uma Uma mulher Se constituindo Enfim A cada dia Como tal Mas sendo Ela própria Do jeito dela Enfim E sabendo Tendo uma casca Forte Assim como diz A Benedita Até no seu texto Que a gente Cria uma casca Uma carapaça Eu vejo Que a gente Isso me faz feliz Também Isso me faz feliz Isso me faz dar uma risada Na cara Dos inimigos políticos Eu nunca tive inimigos Na política Eu sempre Lidei com todo mundo Em tudo que é partido Em tudo que é canto Até existir esse ódio Porque a gente Não é assim A gente não olha Para as pessoas E vê uma sigla A gente sempre conversou Exatamente A gente acredita No diálogo Mas eles acabaram Com a política A gente tem certeza Do que pensa Não tem medo De conversar Rosário Mas eu estou muito contente Assim com participar E acho que Os textos aqui Gente Estão muito fortes Né Rosário Muito Muito E o relato É comum ao teu Assim Quando eu estava organizando Chega aquele momento Que os textos Começam a atrasar E aí a gente Não quer ser a chata Porque afinal de contas Mas o relato De todos Era assim A verdade é que Está muito difícil Para mim escrever Então todas Todas Travávamos Eu incluindo Em algum lugar Para falar Sobre isso Porque Justamente Talvez a Arte manha Seja sempre A gente achar O fundo Eles conseguirem Ó Começou Olha Começaram É um monte De cachorro Que a Rosário tem Eu tenho um monte De gato Daqui a pouco A pequenininha Fula aqui Mas eles fazem A gente se sentir Um pouco culpado Como se a gente Não tivesse feito Aquilo Aquilo Não ia acontecer Essa é a A pessoalização Mais profundamente Violenta Então quando a gente Repassa Toda essa dor Volta Bagunça E eu fiquei Fiquei muito feliz Que tu topou Escrever Junto Conosco Porque tu também Foi a minha parceira De primeira hora No processo De Porto Alegre Que foi o que fez Eu decidi escrever o livro Tu foi a primeira mulher Que levantou a voz Quando ninguém falava Parecia que o problema Era meu Eu me lembro Que eu saí Do primeiro debate De todos E recebia A tua mensagem Depois No debate Da Band Ninguém falava Parecia assim Que aquilo Era um problema Político Mas foi chocante Foi horrível Exatamente Articulou aquela reunião Com o Supremo Com o Tribunal Superior Eleitoral Então tratou isso Porque dar nome Para isso É o principal Fórum Os cachorros estão Com o cuidado Eles não querem Que eu participe Mas eu vou participar Vou sair daqui Vou caminhar Com outro cantinho Não atrapalha nada O barulho deles Não atrapalha nada O barulho deles Não, não Eu estou fazendo 30 coisas Porque a sessão Da Câmara segue E hoje Está faltando aquela 186 Que retira direitos Dos servidores Mente para as pessoas Que vai oferecer E vai assegurar A auxílio emergencial Não só reduz Para 250 Mas também corta Faz um teto Então não vai caber Todo mundo que precisa Entendeu? Mas a gente tem Lado Eu acho que a gente Tem uma decisão Na vida política Desse país De ter lado E eu fico pensando Isso Me dei conta Quando eu olhei No índice Quem escreve No livro Eu me dei conta De uma coisa Que mais uma vez Quero te dizer Que isso A violência política De gênero Contra a Manuela É um uso também Do preconceito Da misoginia Do machismo De tudo Que é culturalmente Deplorável Contra as mulheres Mas porque Ela se posiciona Também por uma mudança Da sociedade Aquela mudança É isso também Porque se tu fosse Uma mulher Comportada Como querem Nos colocar Dentro de uma forma Entendeu? Falando as obviedades Que muitas vezes Querem que se fale Ou fazendo citações religiosas Ou sabe Porque é isso Que está colocado hoje É como ser mulher Dentro de um determinado Padrão É aceitável E eu acho Aquela coisa Que ela fala Que ela fala Exatamente isso O machismo Atinge a todas As mulheres Mas a misoginia Não é o ódio A todas as mulheres Ela é O ódio Às mulheres Que questionam Esse lugar Que nos colocam Ou seja Questionam O estar em casa Ou então No nosso caso Questionam Essa ideia Bom Elas são feministas Sim elas são feministas E são ótimas mães Para aí Agora deu um crepe Na cabeça Porque eu não tenho Para onde colocar Ela de novo Né Então é um processo Achei que vinha o Oi amor Vou dar o livro Eu estava assistindo aqui Mas Eu vi o Tô comentando Tu viu o Tô comentando Ó A gente Você tem que ver O canal do YouTube Da Maria Laura Faz merchan Maria Laura Aproveita Vou fazer merchan Ela quando fica Do lado da Rosário Tem a mesma cara Que ela tinha Quando eu era criança Mas quando ela vai Para lá Ela usa umas unhas Que eu só de imaginar Não dá vontade De dizer que tu não Está ajudando A lavar louça Isso Mas dá Dá para lavar louça Dá para lavar louça Dá para lavar louça Funcionou bem direitinho Tem que ajudar Participar E dividir Mas eu estava ouvindo Vocês falarem E vocês estavam falando Sobre o ódio Que a gente superou E eu falo muito hoje Na minha terapia Que eu criei Que eu criei Uma casca muito dura Dentro de mim Para me blindar Conto essas pessoas Que fizeram isso Conosco Com a nossa família Quando eu era Tão mais nova Eu tinha 17 anos 16 Eu tinha 16 anos E agora O canal no YouTube Que eu criei Eu estou tentando Gravar alguns dias Um relato Sobre isso que aconteceu Porque É muito difícil Falar sobre isso Eu até mostrei Já um vídeo Para minha mãe Mas ela falou Não, esse é melhor Não Esse é melhor Eles vão usar Para Mãe é mãe Para nos machucar Depois Mas eu quero muito Falar sobre Como foi Crescer Sendo filha De uma figura Pública Tão atacada Tão odiada E tão amada Tão amada Exatamente Olha Eu estou muito feliz Aqui de participar Do teu livro Tu que é mãe da Laura Também Todo mundo comenta Oi Como tu Eu também Fiz muita terapia E na véspera Da Laura nascer A Rosário sabe disso Eu sonhei Que ela não ia se chamar Laura Que ela ia se chamar Maria Laura Aí eu pensei E falei para o Duca E o Duca assim Tu quer mudar o nome Fazia assim Faltava acho que uma semana Para ela nascer E eu não Não quero mudar o nome Imagina eu ter uma filha Com o mesmo nome Da filha da Maria do Rosário Aí Passados muitos anos Eu hoje Interpreto aquilo Como justamente O medo que eu tinha Da minha filha Viver o que tu vivia Porque Foi exatamente No auge Da violência contra ti A Laura nasceu No final de 2015 Eu me lembro Que eu te encontrei Uma vez E te abracei Grávida da Laura Naquele processo Então Eu realmente Eu falo isso Para tua mãe Mas eu acho Vocês são duas heroínas Assim minhas Juntas Obrigada A psicanálise A psicanálise Explica tudo A Maria Laura Agora no curso De psicologia Fica Assim Agora O que eu acho Legal também É a gente Poder compartilhar Com as mulheres Que estão nos assistindo Que a gente Viveu um processo Então No qual Eu já tinha Uma participação Na vida política Pública A Manuela A Manuela A Manuela Ingressa Na vida política Durante um tempo A gente Andou juntas A Manuela Me apoiou Como candidata A vice-prefeita Quando eu fui candidata A vice-prefeita Ela foi candidata A vereadora De Porto Alegre Fez uma votação Muito linda E depois a gente Se afastou Porque a gente Ficou disputando Os mesmos Espaços E hoje Eu acho que De uma forma Muito linda Assim É um processo No qual A gente criou Uma proximidade E não importa Se a gente vai disputar Os mesmos Espaços políticos Porque eu não quero Mais disputar Com nenhuma mulher Como existiam As disputas Nenhuma mulher Com quem eu possa Compartilhar depois Sonhos e lutas Nos espaços Entendeu? Isso é mais importante Para mim hoje Ter essa relação Consolidada E ser coerente E poder te dizer Olha Eu te admiro É isso mesmo Vamos juntas Do que só pensar Em disputas Então eu estou muito feliz Com isso E feliz de participar Do livro Eu também, Maria E eu sei que a Maria Do Rosário Tem sessão O nosso combinado É 15 minutos É Já passou Os parlamentares Estão na sessão E hoje São três deputadas E vocês Têm que lutar Lá pelo nosso país Não está fácil Tchau 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 Manu Manuela Tchau Um beijo Um beijo grande E alegria imensa Dá um beijo Para Thalia E para Benê Tchau Então eu feliz Beijo para a Manuela Thalia Benê E Laura E todas vocês Que estamos assistindo Viva o feminismo Beijo Tchau Agora eu tenho que achar aquele O xizinho maldito Olha, a Rosária achou Gente, esse Instagram mudou E eu tenho dificuldade De achar o xizinho que tira a pessoa Esses dias eu coloquei todas juntas Eu descobri aquele efeito que vem um monte de gente Na mesma tela aqui emocionada Vamos ver se eu consigo Colocar, cadê, cadê Ai, ela tá de máscara, mãe da Moana Vou tirar um pouquinho A minha fila que foi De bebê Eslingado Da dona Chica eslingueira Para a tribuna E a próxima vez Que tu estiver na tribuna Como Ana, se ela se incomodar Tu vai logo dar de mamar pra aquela gente olhar Entender Que o bebê não nasce da geladeira E nem o leite sai da vaca Pra escandalizar O que deveria ser normal É impressionante Como Como a maternidade Como nós mães Escandalizamos o mundo Esse mesmo mundo Que não Funciona Sem nós mães E um mundo Que precisa de mães Pra existir Nós fazemos a roda girar Veja Não é? Mas sabe, tá linda Tá linda, viu? E a Moana tá maravilhosa Ó, eu ia te dizer Que eu me dei conta Que a presença incomoda Menos pela presença Mas mais porque ela também é o registro das ausências Né? Cada vez que uma criança e uma mãe estão ali Aparecem, né? Todos os filhos que não foram criados pelos teus colegas Meus ex-colegas, né? E que são criados ou pelas mulheres deles Sozinhas, né? Ou por outras mulheres Sobretudo as negras Assumindo as responsabilidades Que deviam ser compartilhadas por eles Então, é muito menos sobre nós É a reação, né? E muito mais sobre eles Sobre o escândalo que é O poder político Não fazer parte da estrutura de cuidado Que sustenta a sociedade, né? Nossa, sem dúvida, Manu, assim Porque A maioria dos homens que estão aqui São homens que têm filhos Eles têm filhos Muitos filhos da idade da Moana Da idade da Laura Que necessitam de cuidado De Onde estão essas crianças, né? Isso diz muito Sobre a desigualdade de gênero Que assola o nosso país Diz muito sobre a nossa sobrecarga No cuidado Da nossa cria E diz muito, inclusive Sobre a violência que a gente sofre, né? Porque O mesmo mecanismo, eu entendo Que leva as pessoas a se escandalizarem Uma mãe Está no seu trabalho Que esse é o meu lugar de trabalho Com a sua cria, né? Porque Bebês de nove meses amamenta Porque a gente fica aqui Dezesseis horas seguidas Como está acontecendo essa semana E meu peito está aqui vazando E porque do nosso lado É o melhor lugar Para o bebê estar se desenvolvendo O mesmo mecanismo O mesmo mecanismo que acha isso absurdo Que é um ataque O ataque às crias É um ataque a nós mulheres, né? É reforça essa ideia De não o lugar É o mesmo mecanismo Que eu acho que Que leva à violência Que a gente sofre Quando ocupa a política Que tem a ver Que é esse livro maravilhoso Que você está organizando Assim Porque a ideia De que o nosso corpo É um corpo estranho Nos espaços de poder É E se é um corpo estranho Ele tem que ser eliminado Ele tem que ser Esticoteado Ele tem que ser Seja simbolicamente Seja fisicamente, né? Então Um beijo em Maria Que saiu aí Um beijo em você A gente tem mesmo Que discutir isso Fazer resistência Compartilhar nossos relatos Para que a gente possa Enfrentar esse quadro De forma contundente Sabe, Manu? E falar sobre o peso, né, Talíria? Porque sabe o que eu sinto? Os homens, eles tentam Nos tirar de todas as maneiras Então, por exemplo Tu, de todas nós Agora Tu tem passado por um processo terrível, né? Com muita Primeiro tu vive no Rio de Janeiro, né? O que já representa muito A execução da Marielle Do Anderson, né? A forma como as milícias Se estruturam A partir do Estado, né? Enfim O que é O que é uma característica Que já te deixa Mais vulnerável Do ponto de vista objetivo O conjunto das ameaças Que tu sofre E aí, de um lado Eles fazem isso E de outro lado É como se a gente Não pudesse falar Que isso dói Porque isso nos faria frágeis E o lugar da fragilidade É um lugar também usado Contra as mulheres E eu comecei Quando acabou a eleição Eu pirei nisso Sabe? Porque as mulheres me diziam assim Como até forte Eu não aguentaria Não, eu também não aguentei Eu também chorei Todas as noites, né? Todo dia dá vontade de parar Dá vontade de parar Todo dia E expor a fragilidade Pra mim Eu fui E isso tem no livro, né? Por isso que os relatos São pessoais São tão fortes Porque eu acho que Expor a fragilidade É o que mostra Para as outras mulheres Que elas também podem Sabe? Ó Essa Essa última, né? Porque acho que Desde que a gente Topa a tarefa De ocupar a vida pública Assim A gente É violentada De diferentes formas Mas essa última Que é a possibilidade Das milícias Me executarem Identificado nos denúncios Isso foi Eu tava com Moana no colo Quando eu recebi A notícia da primeira Eu acho que eu conto Isso no livro Eu acho Não sei A notícia da primeira Denúncia Depois viraram sete Eu acho que eu quase Deixei Moana Cair no chão Eu de licença maternidade Afastada Tava tocando a minha vida Cuidando da minha cria Ela tinha Três meses, né? Menos Menos Um mês Três meses eu vim pra cá Ela tinha um mês E pra mim Eu tive certeza ali Eu falei Eu não vou continuar Eu não quero mais Isso pra mim Eu só pensava no Jean Em você Eu pensava Eu não quero mais Marielle passasse nada Eu tô com minha filha Que é o amor da minha vida Minha vontade Foi de largar E a gente O tempo todo Vai se reinventando Pra não largar E por isso Tem que ser mais de nós Tem que ser mais de nós Porque Senão a gente não suporta Sozinha Não dá pra suportar O que é o peso É isso Hoje Tá em outro estado Só sair pra rua Com escolta parlamentar É muito duro Muito violento E fica menos violento Fica mais suportável Quando a gente troca Fala das fragilidades Enfrenta isso Coletivamente Que eu acho que é isso Que é a nossa força Né, Manu Então Muito bom ter vocês É muito bom Compartilhar Esse afeto Eu ouvi a Maria dizer Que A política é um negócio Muito duro Tem que olhar lá Pra você ver Se eu não tenho que votar Que eu tô aqui Na salinha Eu tô cuidando Aqui o tempo Bem Eu sou a CDF do tempo Eu vou Eu vou Eu vou parar de falar aqui E vou pra lá Mas só pra fechar É Eu ouvi a Maria dizer Sobre Essa coisa de Eu não quero mais Disputar Dessa forma Que eu fazia antes A política embrutece A gente Porque Essa é a forma masculina De fazer política Porque E a gente Às vezes é convidado A fazer isso Né Porque pra sobreviver Você precisa Ficar bruto também Mas entre nós É outra Outra parada É a política Com afeto É a política Que nos salva Que possibilita A gente sonhar Eu acho que é isso Que vai ajudar também A gente Radicalizar a democracia Sabe Também Assim Fazer política Do nosso jeito Sendo parabéns mais de nós Eu Eu concordo plenamente Assim Eu fui transformada Né Sobretudo pelo apoio Das mulheres Em 2018 Assim Realmente Como se tivessem Dado um reset Em mim Sabe Apresentado Eu vou botar E eu acho Que tem a ver Com isso Com o nosso esforço De construir Uma dimensão De exercício De poder feminista Né Porque É sobre isso Não pode ser Pra reproduzir Esse poder Que violenta Né Que tortura Do ponto de vista Psicológico Que exclui Né Que faz as pessoas Não se sentirem Como se aquilo Fosse um espaço De transformação Então eu tô muito feliz Que a gente topou escrever Mesmo com a Luana Né Tu e a Áurea Eu convidei Pelo meu compromisso Né Que vocês estivessem No livro E também Porque ter mulheres Mães E crianças Pequenas E conseguir fazer Com que vocês estivessem Aqui Com toda dificuldade Pelo amor de Deus Escrever com o bebê Né Tavila Pelo amor de Deus Nossa Eu fico pensando Eu assumi a liderança Da bancada Do pessoal agora Né Eu fico muito doida Moana Moana Com nove meses Uma pandemia E Mas ao mesmo tempo Eu É isso Moana também Devolveu A maternidade Dá uma força Também Sabe E traz de volta A força e a leveza Que a política nos rouba Acho que é um pouco isso Ó Vou lá Um beijo bem grande Boa atenção Continua comandando Nessa liderança Obrigada por tudo Que você faz por nós Tá bom Muito orgulho de caminhar Quero caminhar cada vez mais Ao lado de vocês Um beijo Um beijo Fica bem Tchau gente Segue nossa luta Beijo Te cuida Agora Gente 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 Isso aqui tá Que tá né Vamos ver se eu consigo Achar A nossa Líder Mor Rainha vacinada Benedita da Silva Vamos ver Benedita vacinada Da Silva Te impede Benedita Te impede Pode Já fazê E aí E aí Pode chamar Tá chegando tarde Você tá bem Benê Tudo bem Minha querida Que prazer enorme Estar aqui com você Minha roupa Não esqueço de você E aí Muito obrigada Por escrever Benê Muito obrigada Eu não ia Eu não ia deixar De fazer isso Imagine Isso é uma homenagem Que você faz A gente Pra gente poder Tá trocando aqui Nossas ideias Né Nossos avanços E recursos Nossos momentos Sóbrios Aqueles momentos Mais agitados Não é? Que ótimo Que bom Que bom Sabe que quando eu falo Com a Benê No arte Gente Às vezes eu penso Que a Benê Tá braba Porque a Benê É essa simpatia De perto Aí no arte Ela é Ok Claro Sim É porque a voz É poçante Né? A voz é poçante Às vezes Eu tenho que dizer Para as pessoas Assim Eu não estou brigando Benê Sabe que quando A gente estava Editando livro Às meninas Que leram Os textos antes A gente ficou Muito impressionada Com o teu Com o teu texto Porque eu fiz Um esforço Quando eu organizava De juntar gerações Né? Então de ter Essa geração Mais nova que eu Né? Mas também De resgatar As mulheres Que vieram antes Porque se é verdade Que a luta É muito difícil Eu estava agora Com a Talíria Né? Para essas jovens Mulheres negras Que chegam ao congresso Também é verdade Que existiu Uma senadora negra Como tu Muito antes Quando isso Não tinha espaço Para ser colocado Então o teu artigo Foi muito impactante Para as meninas Pela dimensão Do racismo Né? Na tua trajetória Parlamentar mesmo O quão violento Sempre são esses espaços Contigo Né? Que é a pioneira Né? Das nossas mulheres É Eu Antes do Senado Né Manuela Eu fui a primeira Vereadora negra Favelada Na cidade Do Rio de Janeiro Depois Quando eu cheguei Na Constituinte Eu era a única Mulher negra A única Mulher negra Nós éramos 11 negros Quer dizer Dez homens E uma mulher Né? Um desafio enorme Com aquele Aquele medo Que dá De ir para o universo Do congresso Né? Você Vereadora Na sua cidade Vindo de onde Eu vim Já dava Um Um certo Fremesia Assim Mas chegando Na câmara Né? Em Brasília E cheguei Num momento Incrível Né? Eu estava com dengue Quando eu cheguei Em Brasília Ai meu Deus Foi uma loucura Porque eu queria Eu queria Tudo que eu queria Era descansar Né? E o que que aconteceu Comigo? Você está ouvindo Um barulho É porque eu moro Perto da rua Aqui É Achei que era o pitanga De motosserra Atrás Não Não E aí eu cheguei E Manuela Mal Queria tanto Me descansar Mas estava aquela Guerra Sabe? De apartamento Você já esteve lá Você sabe Quer dizer Vai para onde Vai para não sei onde Aí Eles estavam lá Vendo Como é que iam fazer Eu falei Quer saber de uma coisa Gente Olha Se vocês não tem Onde me botar Pelo amor de Deus Eu estou indo Para a Ceilândia O pessoal lá Vai me adorar A associação de moradores Vai gostar Porque eu vou ser A associada Que vai pagar Mais do que Todo mundo Porque eu vou Eu ganho muito mais No instante Arrumaram Um lugar Para me ficar Que eu falei Vou para a Ceilândia Gente É muito nítido Contigo Eu fui tua colega Depois É muito nítido Que é a questão De raça E a questão De classe Porque ali Todo mundo Está acostumado A ser servido Por uma mulher negra Como tu Como aliás Tu mesmo servia Porque tu era Empregada doméstica Então assim É aquele olhar De esse não é O lugar dessa mulher Não Não Isso é impressionante Quer dizer Eu já vi dessa luta Conheci essa luta Da questão racial Desde criança Na escola pública Aquela coisa Muito pesada E na comunidade Mas a minha Primeira experiência Com o público Fora do meu universo Foi exatamente Na Câmara de Vereadores Primeiro durante a campanha Foi uma campanha Muito pesada Eu tinha um discurso único Porque qual é o discurso? Eu estava representando Naquele momento A favela Então o meu discurso Era muito focado Na mulher Na negra No favelado Nas crianças Naquela parte social E eu era muito cobrada Porque era a primeira campanha E as pessoas Estavam votando No PT Era a primeira eleição Do partido Dos trabalhadores Enquanto partido E tinha É claro Que a gente tinha Uma classe média Você tinha Os intelectuais Religiosos Todos Daquela base Do PT Sindicalista E gente da favela Que era o meu caso Mas aí Eles perguntavam O que a gente tem a ver Com você Por exemplo Porque você vai cuidar Das mulheres Dos negros Da favela De não sei o que Então eu comecei A fazer um discurso Que pelo tom da minha voz Como vocês já sabem Essa voz assim Bem tenor E defendendo Aquele momento A minha cria Porque ali era uma coisa Eu comecei a dizer Eu acho que vocês Têm toda razão Eu não tenho nada a ver Com vocês Sabe? Mas vocês têm a ver Comigo Sabe por quê? Porque você tem O seu chofé Você tem A sua empregada doméstica Você tem A sua lavadeira A babá Essa gente É toda lá do morro Onde eu moro Então Vamos colaborar Então foi um pouco assim Essa minha entrada Agora Quando eu Manuela Fui para Candidata A deputada federal Para constituinte Ali eu comecei a ver O quanto Antes de chegar lá Quantos conselhos Me deram Que eu Para eu não ir Porque eu estava pensando Que era uma coisa fácil Como quem diz assim Olha Não é para você Você ainda não Tem preparo Para estar nesse lugar Muito vinculado Ao preparo formal Né, Benê? Essa coisa Do estudo O estudo O estudo Formal E eu sempre fui muito esforçada Nesse sentido Porque eu sempre quis aprender O código do dominante É lógico Que eu não tinha condição Eu fiz um bom primário Na minha época Né? Aí eu deixei O primário Eu tinha Imagina 11 anos Depois fui estudar Quando eu fui para a universidade Eu estava com 40 anos de idade Porque quando eu fui para a universidade Era uma outra situação Eu tinha um salário Que podia pagar Na universidade Né? Lá não tinha Políticas de cotas Naquela época Não tinha Nenhuma outra oportunidade Que eu pudesse estudar Numa escola pública Numa escola particular Sem Uma universidade Sem pagar Então Quando eu fui Eu fui num momento Em que Eu precisava Eu fui porque Eu queria entender mais Eu queria Para o meu trabalho Eu achava Eu sentia Essa necessidade De que eu precisava estudar Para aprender o código do dominante Para poder Ali Não só me contrapor Mas para poder entender Porque eu não entendia muito Né? O conceito Aí eu fui fazer serviço social E por quê? Na verdade Eu queria ser médica Mas eu não tive QI no momento Né? Quem me indicasse Eu não tinha QI Então Mais tarde Eu fui fazer Serviço social Para poder entender O serviço social De uma De uma forma mais técnica De poder manipular As teorias E poder trabalhar Ali Aquele conceito De assistencialismo Com o conceito De desenvolvimento social De inclusão Dessa coisa Então Foi um negócio Assim E muito difícil Para mim Que eu tinha que trabalhar Muito Para poder pagar Porque eu Eu fui para lá Com minha filha A minha filha Também Com barrigão Né? A minha filha Com barrigão Enorme E eu também As duas Porque ela tinha Feito vestibular Para odontologia Passou Mas nós Éramos Pau Pérrimas Não tínhamos A mínima condição De pagar Passagem Colocar um sapato No pé Para ela ir E ela passou E eu fiquei Com aquele É horrível Eu fiquei Com aquilo Na minha cabeça De um dia Vou botar Minha filha Um dia Minha filha Vai ser Aí quando eu fui Para a universidade Nós fomos juntos As duas A mãe A mãe É mãe-avó Né? Porque ela já estava Com barrigão Então foi uma coisa Muito extremamente Mas uma batalha Muito grande Mas sempre voltada Para o trabalho Na comunidade Voltada Para esse combate Da discriminação A mulher A juventude Negra E trabalhar Essa coisa Da comunidade A luta Pelo saneamento A luta Por moradia Quer dizer Sempre uma batalha Muito grande Sempre Eu me lembro Benê Eu já te falei isso A imagem mais forte Que eu vivi Como deputada Foi o dia Da votação Da PEC Da Doméstica Tu uniformizada Eu lembro Foi assim Para mim Uma coisa Muito forte Muito Hoje eles diriam Assim Desruptiva Mas uma ruptura Mesmo Uma forma De simbolizar Mesmo O poder Político Popular E eu me lembro Da repulsa Os nossos colegas Em geral Agora eu posso falar Porque faz oito anos Nem sei quantos anos Que eu não sou deputada federal Acho que faz oito Mas agora eu posso falar Porque eu nem sei mais Quem está lá Estou falando só do passado Mas é uma repulsa Mesmo A repulsa Sim Uma repulsa E muita gente Falou assim Mas Súria Ela veio de uniforme Era a única coisa Porque eu estava falando Com eles E eu estava falando Com as trabalhadoras Domésticas Vocês têm aqui Uma representante Eu não vou me furtar A isso Eu não vou esconder A minha identidade Porque foi exatamente Assim Por transparência E compromisso É que eu cheguei lá Eu tinha esse compromisso O meu compromisso Começou na Câmara De Vereadores Quando eu comecei A discutir a questão Do quarto de empregada Sabe Baseado no quarto De despejo Minha história Tem muito a ver Com as histórias Das outras Não é Sabe Carolina Maria de Jesus Eu Eu me espelho Nessas mulheres Que vieram Antes E que fizeram lutas Me espelhando ali Aquela vontade Aquele desejo Então naquele dia Para mim Até a Menina Que trabalhava comigo Na época Ela falou assim Deputada Você vai mesmo assim Eu disse Eu não vou assim Eu vou ficar assim O dia inteiro hoje Porque eu preciso Fazer isso Eu não Era uma Outra forma De dialogar Com aquela casa Naquele momento E muita gente Fala Que a votação Da PEC Das domésticas Foi também O que fez Com que a gente Perdesse naquele momento Maior base política Porque a classe média Não tolerou O fato De ter que tratar Com dignidade Com direitos Trabalhistas É uma loucura As trabalhadoras Das suas casas E você vê Manuela Você é essa mulher Comprometida Que conhece A vida sua E a vida da gente Você está no dia a dia E é bom Que a gente Tenha assim Pessoas como você Porque uma das coisas Que se perde Nesse país É a falta de memória Então quando Você registra Quando você não só fala Mas você registra E hoje Você tem vários Mecanismos para isso Você vai criando Um universo De consciência Grande Porque Imagine Há pouco tempo Acho que tem um mês Um mês e pouco Que eu fiquei sabendo Que uma trabalhadora Doméstica Aqui no Rio de Janeiro Trinta anos Numa casa Nunca tinha botado O pé do lado de fora Agora Da casa Trinta anos Como que pode Isso Entende Então quando a gente Falava Do trabalho escravo As mulheres Principalmente As mulheres Elas se sentiam Roubadas E eu dizia Gente Vamos acabar Com o complexo De cinhazinha De casa grande Sem usá-la Porque É a exploração Da mulher Pela mulher Vamos colaborar Com essa mulher Que colabora conosco Que cuida do nosso filho Lir para a nossa casa Nos dá um tempo Para que a gente Também possa fazer Uma outra Atividade Então É uma coisa assim Muito de cumplicidade E é uma luta Porque é o que aconteceu Por exemplo Com o menino Miguel Com a mãe Com a Mirz Tem relação profunda Com essa visão Que tu chama De visão de cinhazinha Que é a mais absoluta Verdade Quer dizer Eu fico imaginando Como é que a cabeça Dessa gente funciona Porque Se tu consegue Entregar o teu filho Para alguém cuidar Em tese Aquela pessoa Tem que ser Uma pessoa Muito de confiança Tua Né, Benê? Essa mesma mulher Que tu consegue Entregar o teu filho Não é digna De ter o filho Cuidado por ti Quer dizer É realmente A visão de cinhazinha Né? É E aquilo tocou muito Porque nós estávamos No início Dessa pandemia E elas estavam Então A primeira a morrer Foi uma trabalhadora Doméstica Aqui no Rio de Janeiro Né? Aí depois acontece Essa coisa Com a outra Lá em Em Pernambuco E foram acontecendo E hoje a gente Tem notícia De quantas estão morrendo Aliás As mulheres grávidas Estão morrendo também Né? Os bebês Estão morrendo Meu Deus Que coisa mais Afavorante Que nós estamos Esse governo Esse governo Que governo É um governo Que promove A morte e a violência Né, Benê? A morte e a violência E nós temos que entrar Com uma representação Toda Eu acho que toda A sociedade civil Através de suas instituições Ou a B Tem que entrar Não podemos deixar De não criminalizar Esse governo Exatamente, Benê Não Nós temos que entrar Com uma representação Ele Não tem mais tempo Duas mil e tantas pessoas Em 24 horas O que você faz E ele brinca Brinca com a gripezinha Ele brinca com A máscara Com a máscara Ele pode sair por aí Com o mimimi do choro As pessoas Intervando Seus corpos Com o mimimi Entendeu? A gente vai morrer mesmo Então Né? Exatamente Vai pegar a vacina Na casa da mãe Entende? Então Benê Eu me comprometi Com a tua turma De acabar sete Agora são sete Mas antes A gente já falou Do livro Falou do teu artigo Falou da violência Que tu sofre Mas agora Pra terminar Eu quero fazer Eu quero fazer uma pergunta Boa Tá feliz Benê Com o Lula? Ah Minha querida Ó Tem muita gente Que gosta do Lula Mas essa Benê É um caso De amor Dos dois Um por outro O outro O outro por um Que é Lealdade Amizade Amor Não é Benê? Olha Mas é uma coisa Incrível Ainda bem Que aqui em casa A gente morre De amor Por ele E o Pitanga Já atende O Lula Assim Pode falar Primeiro Com ela Pelo amor De Deus Porque senão Ela vai morrer Mas olha Primeiro Primeiro De verdade Eu dava Tanto glória Tanto aleluia No dia Do 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 Fachin Ou do dia Do Fachin Eu falei Gente Meu Deus do céu Eu tava na rua Eu e o meu motorista Nós dois somos evangélicos Aí ligaram Pra mim E falaram Você não sabe O que aconteceu Agora Aí eu falei Assim Que o que Eu tô saindo Da fisioterapia Benedita Foi anulado Então Eu digo Glória a Deus As pessoas E eu E eu E eu comecei Louca 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 Porque aí Eu já não via Mais nada Eu tinha que falar Com o Lula E eu ligo Tenho que falar Com o Lula E eu falo Lula Meu querido Ai Ai Meu querido Aquela coisa toda Porque realmente E ontem Ontem menina Olha pra mim Foi Lavou a alma O Lula Trouxe esperança Pro Brasil Ele acalmou Você via no rosto dele Não é ódio Ele não é Essa coisa No rosto dele Você tinha Uma paz Tão diferente Como se pudesse Botar ele Na véspera E no dia Que ele foi falar Ele mudou Mas totalmente Com a cara Estava vermelhinha E o jovem Não estava Ele mudou Você não estava iluminada Não E ele mudou Assim Ele É como se ele Tivesse se reencontrado Com ele Porque Imagina tu ficar Dois anos Injustiçado Cunhado Injustiçado Na verdade Lula ficou Foram cinco anos De terror De terror Um homem que a gente Viu perder a mulher Viu perder O neto O irmão Não pôde enterrar o irmão Foram muita crueldade E além dessa crueldade Toda com ele É ofender Quer dizer Agredir essa moral Essa integridade Essa ética dele É muito duro Que as pessoas Porque a gente Para construir O que nós Construímos Para nossas vidas Não é uma coisa fácil Nós sabemos Que nós enfrentamos Principalmente Nós mulheres Aí nordestino Aí é os negros É tudo Então a gente sabe Quando ele cria Isso, Manuela Ele realmente Ele adquire Uma confiança Nacional E internacional E agora Você vê Meia dúzia De interesseiros De politicagem De corruptos Criminosos Fazer o que fizeram Com o Lula Não é possível Não é possível Eu tenho certeza Que independente De ser ou não Companheiro partidário Nós choramos com ele E eu parabenizo Vocês Vocês do PCdoB Muito companheiro Mas muito companheiro Gente do PSOL Gente do PDT Gente do PSP Gente de outros partidos Entendeu? Que tiveram Porque viram Gente Isso não é possível Então receberam Essa notícia Eu disse Numa entrevista Que dei O Brasil O Brasil É diferente Hoje No dia de hoje Porque as pessoas Viram Eu Nos mesmos lugares Que eu estava frequentando De ontem pra hoje Eu vi uma mudança Incrível As pessoas Olhando assim Sabe? Como se Olha Ai meu Deus Estava esperando Acontecer uma coisa Dessa natureza Aí falei com ele Ele merecia Me ligou O Lula é assim Olha Em plena Olha O Lula é o Lula Viu? É impressionante Em plena Esse momento É o momento O dia extra Do Lula Ele vai Ficar ligar Pra Bené Pra ficar Pra Pitanga Assim Assim Nós somos assim Pessoas queridas Amigas A gente sabe Que ele ama A gente também ama Mas ele ligar Mas ele não ligou Pra mim Só pra falar Dessa coisa Perguntar Como é que eu estava Perguntar Como é que nós estávamos E perguntar Por outros Companheiros nossos Que ele falou Você tem visto Fulano Ciclano Beltrano E ele falando Pra mim Olha Sabe com o que eu falei Dene Eu falei com o Lívio Dutra Quer dizer O Lula é essa pessoa Ele é muito gente E você sabe Como eu estou mesmo Né? E você sabe Que eu estou Muito Mas muito Agradecida A Deus Eu não sei A Benedita Vacinada Da Silva Tá feliz Olha Vacinada Da Silva Duas vezes Eu disse Gente Agora eu estou louca Eu estou louca Que ele tome logo Essa primeira dose Né? Aí eu ri tanto Com ele ontem Ele e a Janja Que a Janja Dizia assim Bené Sabe o que aconteceu? O mundo inteiro Ficou sabendo Que eu não sou Uma boa cozinheira Eu falei Não Janja Eu disse Não Janja É o contrário Todo mundo Quer tomar Sua sopa Até eu Vai fazer Uma sopa Mas Manuela Querida Muito obrigada Muito obrigada Bené Saudade Por tudo Tudo que você tem Feito também Pela gente Tá? É Por tua família Né? Filhota Todo mundo Quero te agradecer Muito Você sabe que eu te amo Né? Ainda mais que você Tem o nome Da minha Primeira Bisneta Lembro do dia Que ela nasceu Pois é Então você Não te esqueça Nunca E obrigado Eu acho que você Deu uma contribuição Está dando Muito Muito boa Pra gente se conhecer Mais umas Às outras E eu tô Na propaganda Agora Tá bom? Um beijo pro Pitanga Diz pra ele Que é a dupla Né? A Bené Bem com a firmeza E o Pitanga Bem com a carioquice Né? É uma dupla É O Pitanga Baianada Olha Vem o Baianada Ele vem ali A gente cai Vocês dois Quando a gente vê A gente já caiu no papo É Pelorinho Pelorinho Ele vem descendo A ladeira do Pelô É Exatamente Ele olha aqui Tira aquele chapéu A gente já fala Onde vocês querem? Onde vocês querem ir? Que eu tô dentro Bené Um beijo grande Te cuida Te cuida Mantenha essa energia boa Pra enfrentar esse tempo Tão difícil Que a gente precisa de você Com essa energia lá na câmara Como tu tem tido Um beijo bem grande Vocês Fiquem com Deus Um beijo no seu coração Tchau 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 Tchau